Bom que o Conquete tá molinho agora, né? O concreto tá molinho também. Agora manda eles colocar a areia lá pra secar isso aí. Pode fechar aqui, irmão? Pode fechar. No final do campo é o elevador, que aí eu sobe o concreto. Aumentos finais. Depois da chuva, tá dando um solzinho agora. Deu tudo certo. Cuidado aí, Roberto! Cuidado aí, Roberto! Cuidado! 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 Geraldo, quer vincar ou quer me emprestar a colher para acertar aqui? Quando você vê uma chuvinha dessa vindo, o que você sente dessa? Não, 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 não. A grossa que vai vir atrás, né? É? A resistência? Quando ele vê a prima vindo na mesa, agora é pra lá.